As definições e conceitos expostos pelos autores confirmam que as possibilidades levantadas para o uso do princípio da proveniência garantem aos profissionais um método de trabalho com segurança. No sentido de eliminar prováveis prejuízos ao arquivo, como perdas ou mudanças de regiões, com risco de dispersão da documentação. Garantem também que seja risco de dispersão da documentação. Garantem também que seja mantido o preceito de que os documentos de determinado lugar fazem parte da história e da herança cultural de um povo. Assim, o princípio da proveniência passa a ser entendido valorizando os múltiplos contextos que podem estar envolvidos na produção de um documento. O que mostra de forma mais clara a dinâmica de seu funcionamento no órgão produtor ou no processo de vida de uma pessoa. Assim como toda a estrutura social que sustenta e sustentou as atividades daquele documento, tendo explicitada também sua função social, Tognoli, 2010. Como vantagens da aplicação do princípio da proveniência, Rousseau e Kultur, 1998, elencam a integridade administrativa e o valor de testemunho. Pois os arquivos são o resultado de todas as atividades de pessoas ou instituições. E conservá-los em sua ordem natural é poder deixar para conhecimento futuro tanto o testemunho histórico quanto um reflexo das funções desenvolvidas nesse sentido, Schellenberg, 2002, p. 260. Os autores escrevem que esse princípio é a base teórica e a norma que deve estar presente na elaboração de todos os procedimentos que farão parte do tratamento dos documentos de arquivo. Eles afirmam que, independente da idade dos documentos, o princípio da proveniência deve ser respeitado a fim de regular todo o conjunto de informações e documentos advindos de organismos ou de pessoas Rousseau. Em terceiro, os autores, de acordo com Martín Pozuelo Campilos, 1996, afirmam o princípio de respeito pelos fundos. Quando destacam que o sistema de classificação deve se basear inteiramente na ordem original do arquivo, sendo, no entendimento da autora, o preceito mais importante. Pois vai esclarecer as regras anteriores e garantir o princípio da proveniência. O princípio da ordem original pode ser entendido quando do respeito à organização dos fundos de arquivo a seu órgão produtor. Esse manual, como bem abordado na literatura da área, foi o primeiro que discutiu estritamente a arquivística de forma a inferir reflexões que iam para o terreno teórico. Pois dispunha de métodos e regras para os profissionais que trabalhavam em arquivos, uma novidade, pois a área era vista como auxiliar da história. Com a publicação desse e de outros manuais, a arquivística pude começar a construir seu campo teórico e pensar não só nos fazeres como também em suas bases metodológicas. O manual holandês foi traduzido para diversas línguas e se tornou fundamental para os estudos sobre arranjo e descrição, Schellenberg, 2006. As consequências do princípio da proveniência não foram imediatas. No entanto, com sua definição, que se desenvolveu por vários países, foi possível explicar o contexto dos documentos desde seu nascimento. O que é preciso para compreender os diversos processos administrativos e culturais que o fizeram chegar até o status de ser armazenado? Sem saber das intenções e objetivos do órgão que o produziu, é impossível entender o verdadeiro papel de um documento e o caracterizar conforme necessário para gerações futuras. É inegável o papel da Revolução Francesa para o desenvolvimento dos arquivos e da própria teoria arquivística, com reflexões que surgiram como o direito de todo cidadão de ter acesso aos arquivos. Houve também o estabelecimento de diretrizes para armazenamento de documentos vindos de diferentes arquivos, tornando, assim, impossível definir qual a origem desses documentos. Em todos os setores da sociedade, as mudanças eram visíveis e os arquivos tiveram um importante papel nesse processo. Pois, aura é o Archivo Paz a ser considerado garantia de derechos de los ciudadanos e jurisprudencia de la actuación del Estado, Mendo Carmona, 1995, P22. Com a criação dos Archivos Nacionales, em 1789, esse órgão ficou responsável pelos arquivos da nação, contudo. A centralização desses documentos foi prejudicial à sua organização e depois à tentativa de reorganização. A preocupação com a conservação dos documentos em seu próprio local, com a proteção desses documentos e com o caráter rentável que poderiam trazer marcou esse período para os arquivos. A partir da observação e dos estudos feitos com os documentos antigos e seus respectivos locais de armazenamento, foi possível, de acordo com os autores supracitados, saber como era a participação dos arquivos na vida administrativa e, mais tarde, na vida das cidades e das pessoas com arquivos pessoais, sociais, eclesiásticos. E ter uma melhor compreensão de como a gestão foi utilizada para essas informações, além das necessidadeis de aprimorar e ter profissionais especializados para o serviço, Rousseau. Couture, 1998, P42. Com a queda do Império Romano, o Estado passou a ser considerado pelas características de quem exercia o governo e, assim, sofreu as consequências de um mundo em transformação. Legenda Adriana Zanotto